Salve rapaziada, eu sou o Boquinha, tô começando mais um Boquinha Gourmet hoje Eu e o chefe Vini aqui ó, molecada, hoje é sensacional Hoje é uma receita do chefe, mano, pimenta rechada com provolone Explica um pouco mais, como é que você inventou isso aí, Vini? Cara, essa é a pimentinha, dedo de moça Eu gosto muito de pimenta Eu também, mano E quando a gente foi inaugurar o bar, eu queria fazer alguma coisa com pimenta E o primeiro chefe me ajudou, a gente desenvolveu, a gente testou com vários recheios E a gente chegou no provolone, que pra mim ficou ideal, vamos fazer hoje Sim, sim Os pratos que eu mais gosto Mano, eu sou louco pra experimentar Essa pimenta no bar do Vini é muito famosa, todo mundo vai lá pra experimentar ela E mano, hoje eu vou ter o prazer de experimentar ela aqui, na casa dele Bora Galera, é muito simples Pimenta dedo de moça, escolhe as maiores A gente vai usar ovo e farinha de rosca pra empanar E vai rechear com provolone, daqui a pouco a gente vai ralar esse provolone aqui Mano, a pimenta é grande mesmo Explica por que a pimenta não vai arder A gente vai abrir ela aqui, vai tirar toda a semente da pimenta, que é o que deixa bem ardido Vai escaldar ela, água quente e água fria pra parar de cozinhar Quanto mais eu fizer isso, menos ardida ela vai ficar Menos vai arder Beleza, mano É ó, mano, receita simples pra você fazer na sua casa também Vamos lá Essa receita é muito famosa no bar do Vini Toda vez que eu vou lá, mano, o bar tá fechado, tipo, eu vou à tarde e tal Mas hoje eu vou ter o privilégio de experimentar essa pimenta Eu vou fazer uma aqui e depois você vai fazer outra Beleza Ó, faz um cortezinho na pimenta Por aqui assim, ó Só de um lado Não precisa ir até o final pra ela não desmanchar E ela abriu aqui, ó Lembrando o seguinte É legal usar luva, quem tem alguma sensibilidade Não coçar o olho na pimenta Tem que ter um cuidadinho Fechou? Fechou Agora, você pega alguma coisinha só pra tirar essa semente daqui, ó Passa uma água Então, ó A gente fez um cortezinho Pegou uma colherzinha e tirou toda a semente Mas manteve a pimenta intacta, ó Isso aqui é importante Bonitinho Fechou? Agora o Boquinha vai fazer uma Apoia ela primeiro Aqui, ó, por exemplo Que você vai conseguir fazer um corte até o final Sem precisar chegar até a ponta Pra não perder a ponta, tá? Então você vai vir até aqui, mais ou menos Começa daqui, retinho até lá Só de um lado Beleza Hum, uma mega seriurgia Xô, tio Xô, tio Boa Galera Cortamos a pimenta Tirou a semente dela Manteve ela inteira Agora a gente vai escaldar ela Água quente Fervendo E depois no gelo Pra ela parar de cozinhar Então isso aqui é só pra tirar o ardor Colocou aqui Dez segundinhos Dentro do gelo Que louco, hein, mano Beleza? Quanto mais a gente repetir esse processo Menos ardida ela vai ficar Eu vou fazer umas três, quatro vezes Vamos escaldando de novo Cuidado com o talinho Essa é nova, hein, chefe Essa daí eu não sabia não, mano Fechou Água quente Tirou o ardor Da pimenta Vivendo e aprendendo, né, mano Essa daí, mano Fica a dica pra quem quiser usar aí, mano Água quente e água fria Diminui o ardor da pimenta Essa aí eu não sabia Essa é nova Provolone Vou ralar o provolone agora Esse queijo é cheiroso, hein, mano Ô, Vini Não tem como essa pimenta ficar ruim, mano Não tem Só coisa boa, né Só coisa boa Mais um pouquinho Aqui já rolou Mano, esse queijo é muito bom, tio Beleza Descaldando a pimenta Deixar ela descansar Agora a gente vai rechear ela com provolone Provolone tá ralado aqui Vou fazer um, o Boquinha vai fazer outro Tá Sem miséria, hein, Boquinha Sem miséria? Vou pôr queijo Deixa comigo Tuxa Molecada, lembrando Quem fizer essa receita E postar no Insta, mano Eu vou republicar, tio, mano Merece, mano Essa pimenta merece um reposte lindo, mano No meu Instagram Ó Pra vim Boa Apertou bem Deixar ela bem compactada lá dentro Pra hora que a gente for fritar Ela não vazar Fechou Molecada, chegou a hora de empanar A nossa pimenta Com ovo e farinha de rosca, mano Empanamento simples, né Não tem muita pescura Passa no ovo Passa na farinha A gente vai fazer isso duas vezes Pra ficar uma pelinha bem grossa E depois fritar Olha aqui, molecada O processo é simples A pimenta no ovo Na farinha de rosca Pelo menos umas duas vezes Não é, Vim? Isso, vai fazendo Eu vou segurar isso aqui Molecada, as pimentas estão empanadinhas aqui E aí, Vim? Hora de fritar elas? Hora de fritar Com cuidado E aí, Vim? Como é que tá aí o rango? Caraca, mano Mentira E aí, mano? Agora experimentar, né, Boquinha? Vamos ver se ficou bom Nossa, mano Essa pimenta tá dando água na boca Não é difícil Bora? Bora Filé do boi Uma lágrima Tô boa, né? Não fica muito perdida Olha isso aqui, Vitão Olha esse queijinho aí, cara Molecada Vocês não fazem ideia De quanto é saborosa Essa pimenta Fechou Fechou? Filé do linda Molecada Essa receita é sensacional Mano Faz na casa de vocês Aí vocês não vão perder Mano É linda Ó Mano Essa pimenta é sensacional, tio Nossa, linda Molecada Molecada Esse foi mais um Boquinha gourmet, mano Foi da hora, mano Pimenta ali Eu vou ser obrigado a fazer em casa Você é obrigado a fazer pra minha namorada Ela já mandou mensagem aqui Falou que ficou com vontade Mas, mano Faz na casa de vocês aí Vocês não vão se arrepender É simples Não tem muita frescura É só abrir a pimenta Tirar a semente Fazer aquele lance Da água gelada e da água quente Rechar ela de provolone E fritar Mano, uma delícia Agora, molecada Vocês tem que dar os parabéns Pra esse inventor aqui, mano Ele que inventou essa receita Bom demais Eu adoro a pimenta É ardidinho Ardidinho, mano É show de bola, mano Meus parabéns, hein Parabéns, irmão Que receita top, hein E, molecada Eu queria vir aqui Agradecer pra vocês, mano Os 7 mil seguidores do Insta Boquinha Gourmet E, mano Queria pedir pra vocês Sem falta, mano Segue o chefe também A gente tá com um projetinho aí De ele chegar a 5 mil seguidores Até o final do ano, mano Vai ter muita surpresa por aí Então, mano Faz esse favor pra mim Segue ele lá Fala que veio por mim Dá essa moral pra mim Beleza? É nóis Tamo junto Valeu, falou Fui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal.